Viva o Feijão, com Marcelo Líderes. Com pouca oferta de feijão carioca extra, nove ou melhor, o feijão carioca Marri chegou a ser comercializado no interior de São Paulo, com preços que chegaram a R$ 330,00. No feijão preto, os preços tiveram estabilidade e ficaram em torno de R$ 180,00 a R$ 200,00 ao produtor no estado do Paraná. Com o feriado nacional de Corpus Christi nesta semana, é provável que muitos consumidores aproveitem a folga para irem às compras com o salário pago. No entanto, com o tempo ensolarado lá no Paraná, espera-se que aumente gradativamente a disponibilidade de feijões recém-colhidos. Marcelo Eduardo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses, comenta sobre as movimentações no mercado do feijão durante a semana encerrada em 2 de junho, com destaque para a estabilidade dos preços ao produtor. Alô, você que acompanha o mercado de feijão aqui pelo Paracatu Rural, eu sou o Marcelo Eduardo Líderes, estou trazendo aqui desde o IBRAF as notícias do preço nacional do feijão e aquilo que aconteceu na última semana. O que nós vimos aí na última semana foi os preços do feijão se mantendo estáveis, tanto do feijão preto, no interior do Paraná, sudoeste do Paraná, entre R$ 180,00, R$ 190,00, dependendo da qualidade do feijão, e até R$ 200,00 aqui, mais próximo à região de Irati, Prudentópolis, Lapa, foi vendido algum lote de cerealista nesse nível de preço. Ao produtor, o preço tem rondado aí também os R$ 180,00, R$ 190,00. Feijão Carioca, até R$ 300,00 no dia primeiro, foram registrados negócios lá em Minas, no noroeste de Minas, na faixa de R$ 300,00, depois o noroeste de Minas voltou a registrar alguma coisa na faixa de R$ 310,00, houve notícia não confirmada de que teriam saído alguns negócios acima disso. R$ 330,00 foi o valor máximo reportado na semana passada no estado de São Paulo. E também o feijão vermelho, da região de Madre de Deus, alguma coisa ao redor de R$ 260,00, mas há lotes de melhor qualidade, recém-colhidos, com preços até acima desse valor. A segunda safra, todos estão acompanhando muito de perto aí a segunda safra. E eu fiz um comparativo aqui do Paraná, dos últimos anos, entre área plantada, nós vemos que a área plantada aumentou bastante no ano passado, esse ano a área reduziu um pouco, mas ainda não chegou a ser o que foi em 2020-2021. A produtividade melhorou bastante, nós tivemos problemas naquela safra de 2020-2021, com 1.138 quilos. O ano passado, 1.670, e esse ano a previsão da SEAB, da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, é 1.850 quilos. E muitos produtores vêm confirmando isso, apesar de que há uma disparidade bastante grande nos números que nós encontramos. Tem produtores com problemas sérios de produtividade, então, o que indica que ainda esse número não está firmado. Podemos ver aí no final do mês de junho, um número final abaixo dos 1.850. Por enquanto, nós vamos tendo uma safra, segunda safra, bem maior do que a de 2021, e um pouquinho menor, praticamente igual a de 2022 do ano passado. Sendo que disso aqui, 40% é feijão preto. Aqui a gente tem como observar no gráfico como andam esses números. Fica mais fácil de ver como aumentou a área plantada entre o ano de 2021 e 2022, e depois uma redução nessa área plantada, que está sendo compensada até agora por uma previsão de uma produtividade mais alta. Essas eram as informações que nós tínhamos para passar para você. Lembrando que você que acompanha as informações preciosas aqui do Paracatu Rural, de tantos produtos agrícolas que o Francis acompanha, tem durante essa semana, no Clube Premier do Ibrafe, que tem informações diárias, informações constantes, estratégicas do mercado do feijão, para você ser um associado do Ibrafe, desde que acompanhe aqui o Paracatu Rural, se usar essa identificação Paracatu Rural nesse WhatsApp, que você pode copiar o QR Code aqui, ou entrar em contato com a Valkyria nesse número do WhatsApp, você terá 20% de desconto na anuidade desse ano, durante essa semana. Fale com a Valkyria, copie aqui o Kia Code, entre em contato conosco e seja também um associado e apoiador do Ibrafe, que trabalha em prol da cadeia produtiva do feijão. Venha para o Premier, um abraço e viva o feijão do Brasil! Hehehehe, mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor! É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor! Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181, 0123, bem facinho! É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Hehehehe! Gostaríamos de ter você como parceiro do Paracato Rural. Sabe como? Você pode seguir as nossas redes sociais. No seu aplicativo favorito, você pesquisa por Paracato Rural. A gente está no YouTube, no Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Gather, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, vários outros aplicativos de áudio. É só você pesquisar aí por Paracato Rural. Tem também o nosso site, paracaturural.com. Vai lá e aí tem um local para você cadastrar o seu e-mail e receber por e-mail as notícias que a gente traz aqui para você. Também curtindo, comentando, salvando, compartilhando as publicações, marcando os seus amigos, comentando os vídeos, os posts e os áudios. E se você puder, seja apoiador financeiro com qualquer valor via Pix ou ainda um patrocinador, anunciando aqui a sua empresa, em nosso site, no nosso programa, nas redes sociais. A gente precisa de você para continuar trazendo aqui as notícias e informações do agronegócio brasileiro e internacional. Grande abraço a todos vocês que nos acompanham nas nossas mídias online e também pela TV e pelo rádio. Seu Paracato Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro, hein? Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracato Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural Dispondido por Labour E o menos unfortunately E o menos infelicing E o menos couldnít